Pessoal, por que é tão importante fazer os exames pré-operatórios na cirurgia plástica? A primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é que cirurgia plástica também é saúde. Então, para aquele paciente que vem aqui e que nunca fez nada, é hora da gente regularizar tudo e colocar os exames em dia. Outra coisa importante, eu preciso minimizar riscos. Na cirurgia plástica, eu atendo pessoas saudáveis e que precisam retornar muito rapidamente para o seu dia a dia. Ou seja, eu não tenho doença. E se eu consigo avaliar tudo antes da cirurgia, eu previno complicações. Por isso, os nossos pacientes sempre vão passar pelo cardiologista, vão fazer um teste de esforço, vão fazer um ecocardio do coração para ver se está tudo bem, além dos exames de sangue, conversa com anestesista, ecografias de abdômen, mama e afins. E o intuito disso é sempre a gente poder entregar o melhor resultado o mais rápido possível e te devolver para o seu dia a dia com os filhos, família, para você curtir a melhora que passou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti